É para a parada! Eita porra! Aí é para a parada! Ó a queima! Ó a queima da máquina! Ó! Vem! Ó! Ó o tovareto! Ó a queima da bicha! Trouxe quando é nervoso! Quando é nervoso! Eita! Aí quem não entende, vem aqui uma atrapalhada e diz que é... Tá uma máquina, né? Só vê... Vídeo na internet de moto queimando rins, acaba dizendo... É pau! É pau! E aí? Vai funcionar aí em cima? Vai funcionar? É! Pobzinho! Os planos desse motor era rodar numa pala... Depois foi para uma Chevrolet Brasil... Foi uma máquina de furar poço... Agora é para um jabutinho! Agora vai rodar num jabutinho ali, ó! Será que vai agora mesmo? Será que ele ainda vai? Eu acho que ele ainda está cheio d'água! Olhou a varieta do óleo? Tá! Olhou a varieta do óleo? Olha o novo! Aqui é o óleo novo, o T novo! Distribuidor... Mas vou tirar do teu jeito! Distribuidor eletrônico do Fiat 147! Ô! Do Fiat Uno! Distribuidor? É! É do Fiat! O pé é quase o mesmo! Muda só o eixo! Mas o eixo... É! É! Distribuidor do Fiat! Do Fiat! Do Fiat! Do Fiat! É do Fiat! Do Fiat Uno! É! Nessa parede não é dele não! É dele! Original dele! Não! Não é desse tamanho! É meu filho! E ela é de plástico! É não! Essa aí! Essa aí! É não! Esse cilindro da tua bunda! A furação é diferente! Doido! É! O Iopala é de plástico! Tem plástico! Tem plástico! Tem plástico! Vixi! A furação deu certo? Tá! A punha é da C10! A punha é da C10! Eu sei que não é dele não! A punha é do Iopala! É o que está ali dentro agora! Ele está difícil abaixar um palito de Iopala hoje em dia! Tem plástico! Tem plástico! Tem plástico! É mesmo do Chevette não? É não! Diferente! O Chevette é 4! O dele é 5! Caburador é bom! Caburador aqui é zero! Vixe! É daquele aqui do Campino! Zero! Aqui é só três caras de pegar meu filho! Agora ele... Agora ele estava queimando ruim! Estava queimando ruim porque... Ele estava queimando ruim! Porque ele passou muito tempo lá em casa na chuva e no sol também! De novo! Aí agora... Ele tinha certo lá e foi para lá e passou de novo! Melhor gasolina é álcool? É álcool! Mas eu estava na gasolina! O motor é álcool! É álcool! É álcool! Quer dizer... Não vou afirmar não porque... Eu não abri o cabeçote mas ele é amarelo! Amarelo é álcool né? Azul é gasolina! O motor é álcool! O motor é álcool! Foi de uma ambulância! Foi de uma ambulância! De ambulância! De ambulância! De ambulância! É uma rebulança Teu pai toca e tua mãe dança É o novo Ei doido, passa a marcha aí não Ele pula aí de cima Isso aí era do Deixa eu me lembrar do que era isso aí De que? De que? É que é o motor